A Ana Honorato vai nos ensinar receitas caseiras para cuidar da pele. É isso mesmo, minha amiga? É isso mesmo, Rê. Seja muito bem-vinda. Ela é química e aromacologista. Dessa vez eu acertei. Que prazer estar aqui de novo, de verdade. E o nosso em te receber. Você está bem? Muito bem. E essa pauta é maravilhosa, né? Coisa, acessível. Acessível e algo assim, que eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão fazer e vão sentir uma diferença muito grande na pele. Vamos começar pelas mãos? Vamos e vamos começar. Todo mundo com a mão ressecada. E assim, vamos começar do jeito que a gente tem que começar, que as pessoas às vezes esquecem, que é uma limpeza, que é uma esfoliação. Por quê? A gente precisa tirar aquilo que está em excesso, ou a sujeira mesmo, ou a célula morta. Então a gente vai começar com o esfoliante. Perfeito. E ele é bacana, Rê, porque assim, a gente utiliza algo que a gente geralmente joga fora. Pode café. Que é a borra de café. Ah! É a borra de café. Deixa eu ver, minha amiga. Porque a gente olhando assim... Tem que ser a borra de café. Olha aqui. Ela seca, pessoal. Então assim, você vai... Já foi feito café com esse pó? Foi feito café. E eu coloquei para secar. Você pode secar tanto no fogão quanto no sol, né? Deixar secando naturalmente. No fogão, põe numa frigideira. Põe numa frigideira, deixa secar. É muito importante que seja... Não, é uma delícia. O cheiro de café é muito gostoso, né? Isso é a borra do café. É a borra. É a borra. Se for com o pó, não vai dar certo. Não dá certo, sabe por quê? Pode ser feito, só que assim, ele tem aquelas pontinhas. E quando eu passo a água quente por ele, ele já vai soltar os ativos que eu preciso. Você está falando o grão. O grão. Porque eu estou sentindo aqui um toque macio. Mais macio. Mais macio. E é isso que eu preciso. E principalmente, a esfoliação, pessoal, não é simplesmente ação mecânica que eu vou fazer para retirar o que eu preciso. Obrigada, Fê. Ele vai colocar nutrientes também. Não sei se você já ouviu falar que o óleo de café é ótimo para celulite, para estria. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. E ele é caríssimo. Isso aqui vai ajudar muito nessa questão já de preparação da pele. Então a gente vai fazer, o pessoal acho que vai gostar muito. Não tem dúvidas. Muita gente faz até com lanchonete, com cafeteria, até faz ali uma associação, né? E daí distribui, né? Tem muita gente que faz. A gente tem até o pessoal que a gente conhece que faz até para vender. Olha só. Então a gente vai estar usando, Rê, duas colheres desse pó. Da borra de café seca. Da borra de café seca, exato. Eu vou colocar aqui, tá? Uma quantidade. Duas colheres de sopa. De sopa. Eu vou fazer a quantidade que eu preciso. Geralmente o que o pessoal faz? Eu vou usar a quantidade que eu vou usar. Usar uma vez. Tá. Para não sobrar, nem desperdiçar. Eu vou usar o óleo de coco. Uhum. Para umedecer e formar uma pastinha. Tá. Então vou colocar aqui. Então vai ser a quantidade suficiente para isso. Esse esfoliante é só para as mãos ou pode ser para o rosto também? Para o rosto, para a região. Para o colo. Principalmente. A gente esquece de pescoço. É, eu não. Com a idade a gente vai vendo que... Exato. Não foi uma máscara. Você fica aqui do jeito e o resto... Exatamente. Então eu vou colocando, ó. Eu vou mostrar para o pessoal aqui. Eu vou colocando o óleo de coco até formar uma pastinha que eu consiga espalhar. Então eu preciso conseguir espalhar. Exato, ó. Eu vou colocar aqui. Ah, é tão gostoso fazer receita caseira. Ah, é uma delícia. Eu adoro. Muita gente reclama, né? Assim, ah, eu não faço skincare ou não faço nada porque é caro, eu não tenho acesso. A quê? Então a gente quis trazer justamente para as pessoas fazerem e ter acesso e ter um resultado assim inacreditável mesmo, ó. Eu formei uma pastinha. Tá. Tá. Essa pastinha eu vou usar tanto nas mãos... Tá pronta? Aonde eu quiser. Tá pronto. Mas tem o mel aí do lado, não vai usar? Vou colocar um pouquinho de mel. Pessoal às vezes fala assim, ah, pode usar. Sim, pode usar. Por que que a gente coloca o mel, Rê? Gente, que maciez. Para potencializar. Ó, eu vou esfregar, tá vendo? É muito macio. Aí, para potencializar, porque muita gente fala assim, poxa Fernanda, mas eu não tenho mel em casa. Posso usar assim? Pode. Pode usar que vai ter um efeito maravilhoso. Eu potencializo o efeito... Com o mel. Com o mel. Exatamente. Potencializo ele. Dá para usar no rosto, sossegado, porque é muito delicado. Muita gente tem dúvida se vai ficar... Se vai ferir. Se vai ferir. Ah, parece que você ficou estourando na mão. Então eu vou colocar um pouquinho de mel aqui, para você ver a diferença que fica. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só para poder trazer essas propriedades do mel, porque ele é antisséptico. É calmante também? É calmante. E assim, para quem tem espinha, quem tem problema no rosto, quem tem muita oleosidade, é excelente, poros abertos, é maravilhoso. Porque, já reparou, Rê, que assim, a colmeia, né? Quando as abelhinhas fazem, é usado, geralmente, né? O própolis, o que elas utilizam, não deixa entrar bactéria, não deixa entrar. Então o mel, ele é usado, tem essa propriedade. Então, ó, eu vou passar aqui para você ver a diferença. Tá vendo que ele fica um pouco mais úmido, um pouco mais macio, e ele muda. Então, o que a gente vai fazer? Você, em casa, pessoal, vai fazer com uma certa... Com delicadeza. Já faz no banheiro e na pia, porque se cair esse farelinho, já está tudo em casa. Então, toma banho, já tem a abertura dos poros. Tá. Já faça essa esfoliação. Pode fazer no próprio chumeiro. Pode fazer. Muita gente faz no rosto, nas mãos, já aproveita, faz nessa região. Não esquece essa região do colo, realmente, que muita gente esquece. E já enxagou na hora. Enxágua na hora. Faço, 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 faço essa esfoliação. Vou falar com o mel ou sem mel, tá bonito, viu? Mas tá vendo que ele fica um pouco... Olha o que o mel faz. Olha lá na TV. Olha a diferença. Dá pra ver. Olha a diferença, dá pra ver. Dá pra ver essa diferença na hidratação também. Exatamente, fica mais hidratante na hora. Porque muita gente fala assim, poxa, Fernanda, mas eu posso fazer isso? E não fazer mais nada? Ah, pode. Pode. Melhor que nada. Só que isso, na verdade, ele vai dar condições pra gente tá entrando com as outras receitinhas que a gente vai fazer. Vai ser o skincare completo. Completo. E vai ter pra todos os gostos, todas as necessidades. É o primeiro passo. Tem pergunta do pessoal de casa. Vamos ver. A Marcele diz o seguinte. Ouvi dizer que abacate pode melhorar o aspecto das espinhas. É verdade? Ele ajuda, Rê. Ele ajuda bastante. Só que assim, o abacate, ele vai trazer também uma hidratação a mais pra pele. Tá. Se a pele já é oleosa, pode ter um problema com relação a isso. Então a gente fala da máscara de abacate. Se eu tenho espinha, se eu já tenho oleosidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar colocar uma colherzinha de vinagre de maçã ali, fazer uma pastinha com ele também. Pra equilibrar. Pra dar uma equilibrada. Então assim, especificamente pra espinha, eu entraria com alguns elementos diferentes. Ele vai servir como uma massa. E ele tem muitos nutrientes, muitas propriedades. Mas aí eu teria que entrar ou com um óleo essencial de melaleuca, ou com esse vinagre de maçã que ajuda bastante. Então aí eu entraria pra ter realmente um efeito. E sabe uma coisa maravilhosa? Me diga. O aloe vera, a babosa. Ali? Corta e passa? Corto, pego gel e vou passando. E uma coisa que o pessoal não acredita, mas a gente vai falar aqui que é isso. Bom, então vamos. Pra repinha, vamos chegar. Retomando. Fizemos aqui... A nossa esfoliação. A esfoliação com a borra do café seca. Seca. Depois, Fê. Vou poder aproveitar bem. É o skincare completo mesmo. Exato. Próximo passo. Ó, a gente vai estar falando agora... Essa água você vai usar? Não. Vou usar pra cá. A gente vai falar sobre o arroz. Muita gente já ouviu falar, muita gente já utilizando dia a dia, a água de arroz. Isso. Então, pro rosto, então pra essa questão de deixar o rosto mais bonito, o vício da pele mais hidratado, ele ajuda bastante nessas questões, principalmente homogeneidade da pele. Manchinhas, essa coisa que vai... No decorrer do tempo, a gente vai ficando com umas coisas estranhas que aparecem. E a gente vai tratar... Homogeneidade. Então, vício, homogeneidade, hidratação, deixar a pele mais bonita, né? Parece que... Então, de manhã, eu pegar essa água de arroz gelada e passar... Já é legal. Fazendo bem pra pele, bem bacana. Tá. Então, a gente vai fazer algumas coisinhas aqui pro pessoal também saber como usar. Ó, eu vou colocar essa água. Então, aqui eu tenho uma quantidade de arroz, pessoal... Tá cru? Tá cru. Então, eu vou pegar... É, levanta pra quem tá em casa ver bem bonitinho, que não deu pra ver direito. Ó, então tá aqui. Ó, 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 na TV, tá vendo? Legal. O arroz cru, eu vou cobri-lo com água e vou deixar de um dia pro outro, pessoal. Tá. Vou deixar ele descansando numa vasilha fechada. Fechada? Fechada. Na geladeira? Não, pode deixar. Tá. No ambiente mesmo, não tem problema nenhum. Tá. Depois disso, Rê, que eu deixei de um dia pro outro, eu vou pegar, vou peneirar esse arroz e o que eu vou ter são as águas, ó. Ah, então depois de peneirar, eu vou ter esse material aqui, ó, que eu quero mostrar pro pessoal. É nessa câmera? Vamos ver. Tá vendo, pessoal? Essa aqui é a água, depois que eu peneirei esse arroz, eu vou tá utilizando ela pra fazer esse processo. Então, a gente chama de porcelana mesmo, processo de porcelana no rosto. Ele fica parecendo uma porcelana, porque fica essa questão de homogeneidade. Igual a sua. A pele dela é uma porcelana. Eu só uso isso aqui. É mesmo? É, mesmo. Tá vendo? Mesmo, de verdade. Então, eu posso tá utilizando com algodão, posso tá passando. E essa água é interessante, porque assim, a outra receitinha que a gente vai fazer, eu vou retirar, mas essa água eu vou deixar. Então, é muito importante pro pessoal entender. Faço a esfoliação. Faço a esfoliação. Passa a aguinha e deixa. E deixo. Todo dia, Fê? Essa água, eu posso fazer todo dia, depende muito de como que tá a pele. Então, assim, se há uma pele que já tá muito, né, eu não faço nada há muito tempo, ela já tem vários problemas. Então, é bom fazer, dá um choque. Faz todos os dias. Boa. Então, assim, eu vou sentindo também essa necessidade. Então, assim, ah, eu tô precisando dessa uniformidade, dessa questão das manchinhas. Tá. Eu vou usar isso daqui. Então, esse daqui, Rê, eu vou pegar e vou deixar. Perfeito. Tá. Então, o que a gente vai tá fazendo agora, aí, é algo que a gente vai usar, a farinha de arroz. Ah. Não sei se você já... Já viu. Já viu. Mas pra usar na culinária. Então, muito lá em receitas. É. Então, eu vou usar, ó, pessoal, a farinha de arroz. Tá. A gente encontra em casas de produtos naturais. Isso. Essa farinha. Eu vou tá utilizando ela aqui pra fazer como se fosse uma máscara. Então, trazer algumas outras propriedades mesmo pro rosto, tá? Eu vou colocar aqui uma quantidade. Eu não vou fixar uma quantidade, Rê, porque depende muito de quanto a pessoa vai usar. E eu quero que as pessoas façam pra usar aquilo que precisa, pra não ter desperdício. Porque faz na hora e usa na hora. Usa na hora. Tá. O máximo que eu posso deixar essas receitinhas caseiras, a gente fala aí, olha, uma semana mais ou menos na geladeira. Tá. Na geladeira. Mas é bom fazer e usar, porque também ele vai oxidando e vai perdendo um pouco das propriedades. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a minha farinha de arroz e vou formar uma pastinha com leite, tá? Aqui eu trouxe... Que leite? Então, aqui eu trouxe o leite de coco. Então, eu vou trazer essas propriedades que tem o leite de coco, também dessa questão de antisséptico, de limpeza, de hidratação. Mas eu posso usar o leite convencional, posso usar o leite vegetal. Então, depende muito das propriedades que eu quero trazer também, dessas vitaminas. Então, eu vou estar colocando aqui, ó. Vamos umedecer e formar uma pastinha. E a gente vai fazer como se fosse uma máscara mesmo, tá? Vai virar uma laminha. Vai virar. A gente tem muita gente que usa argila. É. E o pessoal fala, nossa, mas argila, às vezes eu não encontro. E argila, cada uma tem as suas propriedades. A gente aqui tá querendo, na verdade, qual que é a intenção, Rê? A intenção é uniformidade da pele e essas manchinhas. O pessoal pergunta muito. Então, melasma ou mesmo essas manchas. Idade. Gravidez. Ó, tá vendo que ele forma uma pastinha bem rapidinho? Tô vendo. Deixa eu mostrar. O pessoal conseguiu ver, será? Deu. Deu pra ver? Deu, amiga. Legal. Então, ó, pra você sentir como que fica. Porque aí, ó. Aí, ó, olha na TV. Fê, Fê. Tá dando pra ver textura, tá vendo? Ah, ótimo. Ótimo. É, amiga, vai na minha. O que que eu vou fazer? Né? Qual que é a intenção? Vai deixar essas... Vou deixar. Então, onde eu tenho as manchinhas, no rosto pessoal, tá vendo? Olha lá. Eu vou depositar... E vai deixar. Deixar. Quanto tempo? Deixo agindo por 20 minutos e depois eu lavo. Água normal, não precisa ser água do arroz. Água normal. Água normal, não, não precisa. Tá. Ou soro fisiológico. Cheirinho de nada. Exato. Textura gostosa. Uma delícia. Não vai ficar. Deixa. Deixa os 20 minutos, depois lava. Não sei se você já usou soro fisiológico. Já. Ele é ótimo, porque ele vai ajudar também a potencializar o efeito do soro fisiológico. A gente vai fazer outra máscara ou não? Vamos fazer. Mas antes... Então vai, a esfoliação, essa máscara. Isso. Vamos, outra pergunta e depois a gente toca. Vamos, claro. Então pronto. Mais uma pergunta do pessoal de casa. Da Bianca. Existe algo natural para amenizar as manchas de sol, ixi, provocadas por limão? Nossa. Tá aí um problema que muita gente passa, né? Tanto essas manchas... Inclusive nas mãos. Nas mãos, mas a mancha de sol, não só causada por limão, mas mancha de sol mesmo normal. Pelo tempo, né? Pelo tempo, pela exposição. Então assim, o que eu faço? O arroz, pessoal, é excelente para isso. Excelente. A gente vai chegar ainda... Essa máscara que você acabou de colocar em mim. Exato. Pode passar na mão? Pode. Pode passar na mão, no rosto. Tá. Poxa, eu tenho, tem muita gente que fala, nossa, axila, eu tenho muita mancha. Virilha. Pode passar porque é 100% natural. Não vai ter problema nenhum e vai ajudar muito. E muita gente, né? Que passou... Tem filho, né? Pequeno, puerpério, gravidez. Sim. Excelente. Então ela perguntou da questão do limão. Isso aqui é fantástico. Principalmente essa que a gente fez a pastinha. Essa é própria para essa questão dessas manchinhas. Perfeito. Então é bem bacana. A gente vai estar fazendo uma outra que é de hidratação profunda e é para ruguinhas, linhas de expressão. Amiga, para a gente. Ó, aqui, ó. E para prevenir. Isso. Para prevenir, para ajudar a pele. Porque às vezes a gente fala assim, eu só vou cuidar quando tiver. Né? Tem muita gente que fala... Prevenção. Prevenção, pessoal. E é ótimo para isso. Exatamente. Ó, a gente vai estar utilizando aqui... Deixa eu colocar aqui para o lado delas. Melhor, né? Você que sabe. Você está tão organizadinha que... É mais fácil. Mas como a gente já usou, então ó, a gente vai estar utilizando esses daqui. Está te incomodando esses farelinhos aqui? Não, não está não. Ah, então está bom. Tranquilo. Então eu estou... A gente vai usar, aqui para essa receita, uma infusão de camomila. Eu fiz o chá. O chá da camomila mesmo. Então são duas colheres de camomila, né? Da erva mesmo, para cada 100 ml de água. Eu faço o chá. E você deixa ferver ou não? Só a infusão? Deixa eu começar a pegar fervura. Desliga. Desligo, coloco, abafo. Tá. Para ele também não queimar as propriedades. Esfriou, você guarda com a erva e tudo? Guardo. Na verdade, esse daqui a gente vai fazer ele frio, mas o pessoal pode fazer ele morninho. Tá. Não tem problema. Quer uma colher? Então a gente vai... Eu vou peneirar ele aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho meia xícara, mais ou menos, tá? Para essa quantidade que a gente vai estar utilizando. Tá. Então meia xícara dessa infusão de camomila. Porque ela é calmante. Ela vai trazer essa calma para a pele. A pele estressada, que passa por tudo. Nossa, que cheirinho gostoso. É. Fernanda, veio aqui. Ai. Tudo que a gente passa no dia a dia, a pele também acaba passando, né, Rê? Sim. Então, eu vou estar colocando aqui, ó. Isso. Então a gente vai trazer a calmaria da camomila para esse processo aí no rosto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar duas colheres... Deixa eu ver aqui. Tem menor, se você quiser. Ah, é melhor. Porque, na verdade, eu vou utilizar, ó. Como a minha colher, pessoal, é um pouquinho maior, tá? Geralmente a gente utiliza aquela colherzinha de café. Então são duas delas. Mas eu vou utilizar, ó. Isso daqui é gelatina em color sem sabor. Ah. Então eu vou trazer isso para a minha máscara para ajudar, porque ela tem a proteína, tem o colágeno. Então eu vou trazer isso também para a minha máscara. Eu vou dissolver aqui nessa minha infusão. Chá de camomila e gelatina em color e sem sabor. Exatamente. Ó, eu vou usar a mesma colherzinha que eu usei para o óleo de coco. Uma colherzinha de óleo de coco, pessoal, misturo aqui. E algo inusitado, que muita gente já ouviu falar, mas não usa, que é a clara de ovo. As avós falavam a clara de ovo. A clara de ovo. Quanto que você vai pôr, uma inteira? Uma. Uma para essa quantidade. Tá. Então eu vou estar colocando... Nossa, vai ficar uma máscara. Vai ficar uma máscara. E eu vou depositar no meu rosto, né, ou no colo, ou mesmo nas mãos, e vou deixar agindo por 30 minutos. Algodãozinho, né, Fê? Isso, algodãozinho. Algodãozinho. Pega o algodão. Passa aqui. Não vai ter algodão? Você põe uma gotinha aqui e a gente... Só para a gente ver a textura. A textura, exatamente. Eu já passei clara de ovo pura e aí depois que seca, faz a esfoliação. Faz a esfoliação. É, exatamente. Tá vendo? Ai, que gostoso. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Tá vendo? Fica muito bacana. Muito bacana. Eu gosto de utilizar, Rê... Não tem cheiro de ovo. Não tem cheiro. Não, não tem cheiro. Porque o que dá o cheiro é a gema, né? É a gema e a camomila, ela quebra. E a gente pode... O pessoal pode peneirar também, se quiser. Fica mais fácil usar ovo orgânico também. Sempre que eu vou usar alguma coisa na pele, usar produtos orgânicos é melhor. Eu gosto de colocar aqui, porque o que eu consigo fazer? O pessoal consegue misturar bem isso daqui, ó. E agita? E agita. Ah, nada com os truques, hein? Tá vendo? Se eu tiver um recipiente desse... Posso guardar por quanto tempo? Na geladeira eu consigo guardar por uma semana, mais ou menos, pra estar utilizando. E aí usa no rosto todo ou só onde tem ruga? No rosto todo. No rosto todo. No rosto todo. Passa em grande quantidade de preferência. Essa máscara especificamente. Já secou. Ó, já secou. É com a clara de ovo, né? É com a clara... Ó, sequinho. E ela vai formar uma película. Ela vai formar uma película. Que remove com água. Remove com água. O que que acontece? Quando ela cria essa película, todas as propriedades daquilo que a gente colocou vai estar agindo ali. Então ele vai criar essa película, vai ajudar a ter a ação. Tudo trabalhando aqui. Tudo trabalhando. E nessa absorção, ela melhora bastante. Então aqui eu consigo, tá vendo? Depositar até melhor. É mesmo. Tá vendo? Pessoal, eu coloco no recipiente, posso deixar, que nem a Regina comentou, posso tomar banho, tomo banho, faço a esfoliação no banho, saio e já faço esse processo. Então foi a borra do café, o arroz, a água de arroz, se você quiser e essa hidratação profunda. Exato. E olha como seca. É então, já secou. O pessoal fala, nossa, mas vai ficar uma meleca. Não fica. Não fica, pessoal, não fica. E assim, é inacreditável o efeito de verdade. Inacreditável. Tenho certeza, é só olhar pra você. A gente olha pra pele dela e é a inspiração. Podemos continuar aqui que as perguntas acabaram, por enquanto. Olha só, então a gente já fez essa maravilhosa. Nossa, a gente já fez o skincare quase que completo. Já tá na hidratação? Já tá na hidratação, exatamente. Olha só o que a gente vai usar. A banana? Todo mundo, né, fica... Acha meio estranho, né? Mas eu quis trazer esse elemento. É, a gente vai só colocar aqui, ó. Pronto, ótimo. Pronto. O que eu queria trazer pro pessoal? Algo que nem todo mundo tem, né, esse conhecimento, mas eu acredito que ninguém mais vai jogar as cascas fora, Rê. Você sabia do potencial da casca? Você já usou? Alguém já falou aqui que eu não lembro, a casca da banana. É essa parte interna aqui. Isso. É a parte interna. É claro que a banana em si, ela também tem muitas propriedades que eu consigo utilizar, só que a concentração de tanino que eu preciso e do ácido salicílico que eu preciso... Tá na casca. Tá na casca e essa parte branquinha aqui da casca. Ó. Então é isso aqui que eu vou estar utilizando. Como que passa? Ai, eu não sei... Eu não sei quem já falou disso aqui há pouco tempo, porque tira com a colher. Tira com a colher. A receitinha que a gente vai estar fazendo aqui, que é uma receitinha potencializada, a gente tira com a colher. Mas eu queria mostrar exatamente isso que você fez. Eu tenho manchinha, tenho verruga, tenho alguma imperfeição. Mesmo cicatriz... A mancha que é a mancha. Isso. Isso aqui é a mancha de forno. Se for manchinha assim, que não for protuberante, eu vou esfregar. Esfrego, esfrego, esfrego antes de dormir, pessoal. É lisinho, parece um sabonete. Ai, é uma delícia. E não vou remover. Antes de dormir? Antes de dormir. Então espera secar, se não vai manchar tudo, não é só? Exatamente. Ó, é isso. Eu tiro, tá vendo? Tirei daqui. Banana. Transferi. Exato. Vou fazer acne. Quem tem acne, eu vou pegar um pedacinho também. Muito, muito, muito importante, pessoal. Banana fresca. A banana fresca. Tem que ser verde? Não, não precisa. Não precisa. Pode ser... Madura. Assim, quanto mais madura ela tiver, ela já vai começar o processo de oxidação. Então verde é o melhor. Então, assim ela tá bacana pra usar, mas no meio termo também é muito bom. Espinha, que o pessoal perguntou. Eu vou pegar um pedacinho, coloco no rosto. E deixa? Deixo por cinco minutos. Posso prender com uma fitinha, deixo em cima da espinha por cinco minutos. Tiro e deixo. Se for cicatriz, porque tem aquelas cicatrizes, né? Que elas têm uma protuberância, né? Que fica um calombinho. Ela fica com isso, exato, um nódulo. Então eu vou pegar a casca, vou colocar e vou prender. Pra esse tipo de finalidade, que eu quero, na verdade, que o ácido salicílico haja e ele vai diminuir isso daí, eu vou prender com fita pessoal e vou deixar à noite. Ah, eu ia perguntar, pode dormir? Pode dormir. Tá. Pra esses casos, principalmente. Prende bem, senão, amiga, o lençol vai ficar tudo com casca de bananá. Exatamente. Prende bem. Prende bem com fitinha, exatamente. Se eu tenho, assim, processo de espinha muito inflamado, eu posso colocar, prendo, né? Se conseguir prender. E deixo à noite. É inacreditável. Queimadura. Você já ouviu falar, Rê, que quem machuca os seios amamentando, me coloca? Já, já. Queimadura, pessoal, também é muito bom. Quem tem, quando eu fui adolescente, eu tive muita espinha na testa. Nossa, põe a casca inteira, então. Eu tinha muita espinha na testa. Põe... Adolescente, não é? Adolescente, a testa desse tamanho, põe tua casca inteira. Pode colocar. Ou pode fazer essa pastinha que a gente vai estar fazendo. Bora pra pasta. Porque ela também ajuda bastante. Eu vou estar utilizando, ó, casca de uma banana. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou tirar. Tem que ser utilizada na hora, pessoal. Então, eu tiro aqui. Vou consumir a banana. Poxa, eu vou fazer à noite, né? Não vou comer à noite, que minha mãe disse que não é bom. Assar a banana, faz assadinha. Faz assada. Come no dia seguinte com açúcar e canela. Você já comeu banana congelada batida no liquidificador? Fica um milkshake. É um milkshake sorvê. Sorvê, né? É. O sorvê de banana. Então, eu vou usar, ó, essa parte aqui da casca. Então, eu vou tirar ela aqui, tá? Não vou usar essa parte, vou usar ela aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa parte branca, tá? Todinha aqui. Você sabe o que eu acho? Fazer isso já é terapêutico. É muito terapêutico. É uma alquimia, né? Colocar a borra de café pra secar já é terapêutico. Esse contato. Eu pegar e saber que a banana, né? Depois eu vou poder colocar ela nas plantas, depois que eu utilizar. Eu não preciso jogar fora. A casca? É. Eu posso pegar, triturar e colocar, por exemplo, nas minhas plantas, que é ótimo. Porque ela tem muitos nutrientes. Então, assim, principalmente. E olha como sai. Olha como sai. Fernão do lorato. Olha como sai. A gente acha que não, né? Mas sai muito. Então, aqui eu vou estar fazendo essa pastinha, pessoal. Ela usou dois pedaços da casca, né? Usou a casca toda? Dois pedaços, tá vendo? Olha aqui o tanto que saiu. Parece que não vai sair nada, né? É. E é uma banana que tá mais verde. Eu quis trazer assim pra mostrar pro pessoal que é possível usar. Porque muita gente fala, nossa, mas eu só tô encontrando banana verde. Vai na verde mesmo. Pode usar. E eu estou precisando muito, né? Porque a gente recebe bastante mensagem assim. Então, ó. Eu tirei aqui, tá? Tá. Então, eu vou usar. E aquela passou tá aqui, hein? Não tá? A clara de ovo. Você tá sentindo? Super macio e hidratado. Olha, e fica uma película, não fica? Fica uma película. Você sente ela, né? Quando você mexe, você sente que tem uma coisa segurando. A resistência mesmo, né? Sim. Então, tá aqui, ó. Eu vou usar ela. Eu vou colocar uma colherzinha de óleo de coco. Você vê que ele apareceu muito. Isso que eu falo, óleo de coco é muito amigo nosso, hein? Muito, muito. E é, né? Tanto na culinária, ele faz bem por dentro e por fora. Ele faz maravilhas, né? Por nós. Depende do nível de colesterol. Sim. Se o colesterol tá alto, não pode abusar do óleo de coco. Ah, nenhum óleo, né? Os óleos são complicados. E o que que eu vou tá adicionando aqui? A clara. A clara. Uma clara. Vixe agora. Aqui, aí eu vou misturar. Tá? Essa é para? Esse daqui é também pra esse processo que eu comentei de uniformidade, mas é mais pra quem tem espinha no rosto, mancha que já tem há muito tempo. Ruguinhas. A pele mais comprometida um pouco. A pele um pouco mais comprometida e a pele das mãos. Isso aqui pra pele das mãos, porque a pele das mãos, na verdade, passa por muita coisa. Nossa. Então fica com muita manchinha, fica com, né? A gente precisa tratar ela bem. Tá vendo? Ó, tá aqui. Deixa eu só mostrar. Ó. Fica bem líquido. Fica bem líquido. Tá vendo? Aplica com algodão também essa? Aplica com algodão. Porque ela assim não vai escorregar. Ou com a gase, né? Com aquele material próprio mesmo, tá? Mas tá aqui. E não fica cheiro. Deve ter o cheiro da banana. É o cheirinho da banana, exatamente. Mas tá o cheiro da banana atenuou? Não tem nem cheiro forte da banana. Não fica? Fica neutro. Fica neutro. Ah, porque é só a casca? O interior da casca? É só o interior da casca. Como é que usa? Ó, como que eu uso isso daqui? Eu posso usar, pessoal, em grande quantidade também. Rosto, mãos. Aqui também é bem bacana. Deixa agindo por meia hora. E essa daqui seria interessante tirar com soro fisiológico. Posso fazer como você fez esse truquezinho aqui? Totalmente. Sim. Agita, deixa na porta da geladeira. Coloca a etiquetinha pra depois você saber o que é o que. A gente fica e principalmente a data que foi feita. Porque é uma semaninha. Eu não me confundi, exatamente. Mas assim, usa o mais rápido possível o que a gente orienta. Pode usar de assim, de anão, todo dia. Esse daqui é um... Porque essa daqui é mais poçante, né? Esse daqui é mais forte. Três vezes por semana. Tá. Então eu dou intervalo e é importante tentar sentir o efeito, principalmente, e sentir, deixar a pele falar aquilo que ela tá precisando. Se observar. É. E façam, pessoal, principalmente explorar o potencial da casca da banana. É muito legal. Muito legal mesmo. Adorei todas, mas a da borra do café, que a gente joga fora. É que é muito inusitado. E é muito gostoso o toque. Fica um grãozinho que parece uma coisa... Olha, muita gente, assim, que a gente tem contato, né? Que a gente passa a receita, usa no corpo inteiro. Eu imaginei passando nas pernas, que às vezes encrava. Exato. E daí... Virilha. A questão de hidratação. Porque aí eu venho realmente com hidratante, um creme próprio. Ele puxa. Maravilhoso. Porque aí eu retiro realmente, né? Toda a sujeira, tudo que eu preciso e consegue hidratar bem. É, Fernanda Honorato, o telefone dela é 19-99-658-3495. É Valinhos? É Campinas, mas é Valinhos. A fábrica fica em Valinhos, né? Você lembrou? Eu lembro, é claro. 19-99-658-3495. O Instagram é Burlesque Cosméticos. Isso, exato. Burlesque com S-K, Burlesque Cosméticos. Exatamente. Mas eu quero não, eu não quero as receitas naturais e tal. Você não tem o seu Instagram? Na verdade, as receitas estarão no Instagram. As meninas já colocaram. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Nesse Instagram? Burlesque Cosméticos? É você que responde? O pessoal responde, mas a gente está ali junto. Pode ficar tranquilo. E, Rê, eu queria deixar um recadinho para o pessoal. A gente vai estar com um treinamento bem bacana de perfumaria botânica e afrodisíaca. Muita gente pediu, é. E qual é esse treinamento? É usar todo o poder das plantas para a pessoa poder produzir os próprios perfumes. Só que através do que a natureza tem a oferecer mesmo. Mas, ah, eu quero saber mais, né? Então, no Instagram... Pode entrar. Burlesque Cosméticos. E para finalidades, né? Muita gente quer saber, assim, ah, eu queria fazer um perfume para isso especificamente. Então, é bem bacana. E faz uma diferença, né? Faz uma diferença enorme. Faz uma diferença. Muito grande. Ah, arrasou, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada, obrigada de verdade. Bom final de semana. Foi um prazer enorme. Todo meu. Bom final de semana. As minhas mãos estão tratadas. Até breve, viu, minha querida. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto